Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos aqui quem fala Lucas e bora pra mais um 2 em 1 da nossa saga do mangá de One Piece e dessa vez chegamos ao mangá One Piece 1076 a gente vai estar convivendo primeiro o nosso querido Evandro do Calamangá aqui, depois nós vamos para o nosso querido Duro Bandeira vamos ver, porque pelo nick aqui, hum hum hum, a guerra de Ilbaf, surge Shanks ou Ruivo, a maior força pirata de todas mano, parece que o Kid estava indo pra Ilbaf, né? Então provavelmente pode ser, sei lá, que o Kid chegue junto do Shanks ali tem uma treta entre eles, porque já teve, né? No passado, o Kid já desafiou o bando do Shanks, se for quando ele perdeu o braço, então vai ter provavelmente o confronto, o Luffy tem que chegar pra Ilbaf ainda, não sei se ele vai pra lá, muito provavelmente então, bora conferir o que tá acontecendo, lembrando que se você já é inscrito, você deixa o like, se você não é inscrito, você se inscreve Beleza? Então, vamos lá, preparada senhorita e senhoristas, então bora conferir a guerra de Ilbaf, surge Shanks ou Ruivo, a maior força pirata de todas as One Piece de 1976 Vou deixar esse chapéu com você, ele é precioso pra mim, portanto, cuide bem dele, venha trazê-lo de volta algum dia, quando você se tornar um grande pirata Com essa frase, iniciamos a jornada de Molde e Ilbaf em direção a superar não o gol de Roger, mas sim Shanks, o Ruivo O icônico personagem que faz você sorrir em um dia e suar frio com seus olhares maliciosos no outro Quantas perguntas não surgem por esse lado sombrio e misterioso mostrado pelo Ruivo no decorrer da obra E agora é hora dele liberar seus poderes, Shanks se move e a guerra é inevitável Quer saber tudo sobre o Ruivo e o Ilbaf? A Terra das Guerras? Então, se liga que eu vou falar nisso, agora Terra das Guerras? Fala galera, eu vou ter um funcionário do vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Vocês estão vendo ele, o melhor capítulo da história da One Piece Finalmente, Shanks apareceram no mangá por mais de uma página E ele não veio pra fazer merchan e não veio pra divulgar nada dessa vez Agora é guerra, meus amigos Os poderes do Ruivo vão ser revelados Muita coisa boa apareceu nesse capítulo, principalmente aí relacionado ao empate que o Kid teve com os piratas Ah, legal Assiste até o fim, tá muito legal isso Bora Se você é novo no canal, assiste esse vídeo Se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever Já sou inscrito Se você é da pior geração, já sabe o que fazer, né? Espalha o like pra dar uma força Bora Agora que você estuda o seu Ruivo Piss Miss 76 Ó o brabo Então vamos lá, pior geração Nossa, o capítulo começa com o Zoro Dizendo que mesmo que ele tire as algemas do Lute e do Kaku Pra ajudarem eles Os dois não vão permitir serem presos após isso Mas o Kaku, ele jura de pé junto que vai se entregar E o Luffy ingênuo, ele acredita O Luffy e o Zoro decidem que precisam terminar logo essa luta Pra que eles não precisem continuar carregando os agentes da CP por aí E então temos os Serafins atacando E o S-Hawk revela que ele tem o poder da Supa Suponomia Fruta do Das Bones Isso é muito legal Caralho, que da hora Ele ter a fruta do Bug Mas ele ficaria muito apelão com essa fruta Convenhamos A fruta do Das Bones ficou muito melhor É engraçado Todas as principais lutas do Zoro Estão representadas aqui Os Serafins, que são lunarianos Isso remete ao King O S-Hawk, que é um clone do Mihawk E também tem a fruta do Mr. One E ele está lutando ao lado do Kaku De todas as pessoas Nossa, pior Só falta agora o S-Hawk começar a falar E descobrirmos que ele tem a voz do Pika Aí fecha com chave de ouro Depois disso, temos um diálogo muito bom O Shack pergunta qual a missão da Cip Zero E o Lute revela se nem pestanejar Que ele estaria para matar os sete Vegapunks E a Stussy também não vai ser perdoada Caralho Ele intervém E diz que depois que eles terminarem Esse confronto contra os Serafins O Lute não vai descontar Nos seus companheiros Ou mesmo no Vegapunk Só porque o Lute não consegue vencer ele E o Lute, sincero e bravo Ao mesmo tempo, afirma que sim O Luffy seria seu primeiro inimigo Olha que maneiro isso aqui galera Eu realmente adoro A autoconfiança do Luffy Em bater em qualquer um Que apareça na sua frente Ele diz na cara do Lute Que ele não pode vencê-lo Essa fala foi fria pra caramba E ele está em outro nível E o Luffy sabe disso Ele perdeu um longo caminho Contra diversos oponentes poderosos Eu sinto que o Luffy Ele sempre soube o seu valor Mas na maioria das vezes Ele estava enfrentando oponentes Que diziam ser mais fortes Do que ele E o Luffy acreditava sempre no seu potencial Só que agora Ele venceu a criatura mais forte Do mundo E que ninguém poderia ir Em um um contra um Ele tem a mesma mentalidade Do início Mas é muito mais forte Do que a maioria Dos seus oponentes Em potencial Comparado Com todos os oponentes Que ele luta O Luffy geralmente É um azarão Mas ele pode reconhecer E aproveitar Os momentos Em que ele sabe Que não é O Shaka Dá a chave da algema Para o Luffy Com a condição De que ele garanta Total segurança De Estela Vegapunk O Luffy Brabo Solta o Luffy E o Kakui Embora o Zoro Não confie neles Temos então Essa cena épica De ataques Que da hora Onde ambos Os Serafins Acabam explodindo Para fora do prédio Após os ataques Eu fiquei muito feliz De ver o Gear 4 Aparecendo de novo Mais uma vez Mostrando que o Luffy Sabe medir a força Foda Foda Mas também Evitando que o Gear 5 Se torne comum Se desgaste à toa A cena muda agora Para o verdadeiro Vegapunk O Estela Que acorda Em uma prisão secreta Dentro do laboratório Vegapunk é um velho Novamente Os poderes da Bonnie Já passaram Mas ele está ferido E acorrentado Vegapunk Ele está preso Com alguns agentes Da Cypher Pool Que desapareceram Alguns meses atrás Poxa É muito legal E interessante notar Que nenhum navio Da Cypher Pool Retornou com segurança De Egghead Nos últimos dois meses Porque se voltarmos No capítulo 1068 Temos essa informação Diretamente do Luffy Ao questionar Pitágoras Sobre esses desaparecimentos E eles nos dizem Que não viram Os navios partirem Da ilha Só que parece Que o traidor Os capturou De propósito Para provocar Uma investigação E mesmo Um ataque Do governo mundial Foi dito Pelos agentes Da Cypher Capturados Aqui Que eles foram Atacados Pelas feras marinhas Então galera Isto significa Que Lilith Que Lilith É a traidora Ou é um truque Do Oda Que nos faz Pode ser Que a Lilith É a traidora Porque Ela controla Essas feras E se você olhar No capítulo Miss 68 Logo após o Luffy Perguntar Sobre os agentes Ela tomou O Dendem Mushi Acabou vazando Para o governo Mundial O que isto Significa Será que eles Vão decifrar As pedras Agora Será que Essa pesquisa Tem a história De todos Os poliglifes Cinzas Eu adoraria Saber o que está Escrito Nessas pedras Porque Me desculpem Mas a Robin É sacana demais Ela nem fala nada Escrito lá E ela solta Duas palavras Mas enquanto Não sabemos O quanto Dos poliglifes Vazaram Para o governo Mundial Vamos ao ápice Do capítulo E que ápice Meus amigos Fala sério Podemos ouvir Algumas comunicações De diferentes Bases Da marinha Dizendo que Mais de 100 navios Estão indo Para a ilha Caralho 100 navios Tanto de navios Isso acaba me remetendo Um pouco A grande frota Dos chapéus De palha Será Que vai ter Aquele grande incidente Que vai entrar Para a história Porém Sabemos que O vivrecard Do Luffy Precisa ser acionado Para ter uma movimentação Da frota Não sei como eles Podem se reunir Não dá para descartar Mas 100 navios Da marinha Isso é guerra Total também Só que então Vamos para a terra Terra das fábulas Terra de guerras Ilha dos gigantes Eu confesso a vocês Que ler isso aqui Tem um sabor muito especial Vemos Shanks e os piratas do ruivo Que estão bebendo Dentro do bar Um garoto gigante Se aproxima e pergunta A Shanks Se ele pode ir no navio Com eles Mas o Shanks Recusa Assim como ele fez Com o Luffy Lá no capítulo 1 De One Piece A dona do bar Manda o garoto gigante Desistir Disse O Uau Apesar dessa cena Sobre Eustace Capitão Kid Avançando e atacando Sua frota Ancorada em Elbaf Caralho O Kid está atacando Os outros piratas do ruivo E mesmo a marinha Não chamam o ruivo De capitão No original japonês Eles usam o termo Ogashira Ou chefão Como se ele fosse Chefe de uma organização Criminosa Então o título De Shanks É uma alusão direta A Yakuza Do mundo real Sem ser um dos seus Verdadeiros títulos Afinal Ele é um pirata E eu gosto disso Porque existe o submundo De One Piece E ele é muito forte Lá no West Blue Lugar onde o Shanks Nasceu A cara dele mano Quando os piratas Kid estão se aproximando De Elbaf O Shanks decide Que é hora de agir Então temos Uma confirmação Muito legal Ben Beckman Casualmente diz Que o inimigo Deve estar com Muita raiva deles Ela que rir E diz a Beckman Que de todos eles De quem os piratas Kid tem mais rancor Certamente É o Beckman Isso pra mim É uma confirmação De que foi ele Que arrancou o braço Com certeza Do Kid Sempre nos foi dito Dentro do mangá Que o Kid perdeu Seu braço Para os piratas Do Ruiv Finalmente descobrimos Pra quem Que fez isso Ben Beckman Que é sem dúvida Do personagem mais Raipado De One Piece Esse é considerado Um dos comandantes De One Piece Mais temidos Pode procurar Qualquer lista Ele sempre vai estar No top 1 Mesmo que Só tenhamos visto Ele usar A sua arma Como um Takapi Genial Ele não atira Ele usa a arma Pra bater De qualquer forma O cartão Viver Card De Ben Beckman Implica que ele é Poderoso o suficiente Em combate físico Pra ser comparado A Shanks Caralho Os maiorais Do novo mundo Todos temem Ben Beckman Muito legal Eu adoro Esse personagem E ele tem essa aura Tão misteriosa Que somente O Shanks Consegue replicar E falando nele Shanks se levanta Da mesa E continua falando E pergunta A seus amigos Se eles podem Ajudar A intervir Pra não causar danos A Elbaf E o Al Os amigos São ninguém menos Que os lendários Dory Caralho Que foda E hiper surge Podemos ver Os piratas Do ruivo Junto de Dory Brog Kashi Eoimo E outros gigantes Caralho Mano Todos eles Realmente gostam Do Shanks Eu só quero ver Dory e Brog Falando com O Yasope Sobre o Sope Pior né É um dos meus gigantes Favoritos Eu gosto De outros gigantes Como o Hyrujin Mas o Dory e o Brog Eles são os melhores Quando eles apresentaram Pela primeira vez Na série Foi a primeira vez Galera Que a história De One Piece Acabou se tornando Muito mais criativa Saga East Blue Ela é incrível Mas era um ambiente Muito clássico E simples Todas as ilhas Do Leste Azul Eram em sua totalidade Simples Sem ilhas do céu Sem ilhas Debaixo da água Mas com a introdução Deve ter uma missão anos, eles iriam libertar os seus chefes para permitir que os quatro voltassem para casa juntos. Oimo e Kashi concordaram e se tornaram então os guardiões dos portões da frente de Eneslobe por 50 anos 50 anos com sucesso, até que o Sop revelou a eles sobre a mentira do governo. Dory e Brog ainda estavam em Little Garden, coelando e livres. E a última vez que vimos Oimo e Kashi foi uma história de capa onde os dois decidem que não podiam ir para Little Garden se os seus chefes ainda estivessem duelando. Então eles decidem ficar em Water 7 por um tempo para ajudar a reconstruí-la e então voltam para Elbuff. Mas no fim, resgatar os seus chefes era a sua missão. Certamente o Dory e o Brog acabaram percebendo que o seu Deus não iria intervir no seu duelo, porque eles já brigavam por longos 100 anos. Então eles voltaram para a ilha para receber quem sabe o resultado justo do Deus de Elbuff ou então para obter algumas novas armas porque eles tiveram armas por 100 anos, só que as entorpeceram tanto ao ponto de quebrarem quando usaram o ataque combinado muito poderoso contra aquele peixe gigante. Então é assim que eles voltaram para Elbuff. Havia uma missão de resgate. Vemos também que o Shanks agora caminha para a batalha com o Dory e o Brog. O Shanks diz ao Rockstar para ir na frente e falar com os Piratas Kid antes da batalha começar. Caralho, mano! Pode lutar agora ou então deixar as cópias dos seus Road Poliglipo. Eita! Tira em segurança. Lembrem galera, a última vez que o Rockstar foi enviado para entregar uma mensagem, dois personagens de alta recompensa, morreram. O navio dos Piratas Kid está lutando na costa contra outros navios da frota dos piratas do Ruivo em alto mar. E vemos o Killer falando com o Kid que joga uma informação e tanto aqui. Durante a luta anterior deles, o Kid nem mesmo conseguiu ver o rosto do Shanks. Caralho! Dessa vez o Kid pode não dar o passo, mas sim a sua vida. E o capítulo encerra com o Shanks caminhando em direção à costa com outros capitães torcendo por ele e nos confirmando que sim, Elbaf é um território de Shanks. Até tentaram pagar a ele aqui uma taxa de proteção, mas o Shanks se recusa. Eles não operam assim. O Shanks sempre B10 e essas cenas mostram porque ele é um personagem favorito. A dilemana, ela quebra a quarta parede. É absolutamente surreal ver ele aqui e Elbaf. E finalmente todas aquelas teorias de Shanks conectada a Elbaf acabam se concretizando. Tem sentido. Eu fiz diversos vídeos, um inclusive essa semana sobre Shanks ser aí o deus de Elbaf. E agora temos esse capítulo fenomenal. Eu absolutamente também amo como Oda ele está trazendo de volta personagens antigos e frutas do diabo antigas. É verdade, né? Torná-los relevantes e espero impactantes apenas destaca o quão bom Eiichiro Oda é como um escritório. Não podemos tirar o mérito do Kid aqui. Ele soa um tanto quanto arrogante depois de derrotar a Big Mon, mas ele pode ter acendido realmente a um próximo nível. O Kid perdeu o braço sem nem mesmo ver o Shanks. Caralho! Ele está muito mais forte. É verdade, está bem forte. Oda não deu a ele e ao lá o status de Imperador por um motivo simples. O Luffy realmente teve que ir de igual para igual contra o Kaido e derrotá-lo. O Lau e o Kid dividiram sua luta contra a Big Mon e venceram por uma combinação mas mesmo assim denso. Um deles despertos e uma bomba atômica. Não por nocaute. A Big Mon até afirmou que eles não tinham força o suficiente para conseguir nocauteá-la. Caralho! O que provavelmente vai forçar a equipe principal dos Piratas Ruivo a lutar, mas em um contra um eu não consigo ver o Kid e vencer. O Battle Royale começou Lau vs Barba Negra, Kid vs Shanks, Luffy o governo mundial mas também podemos ver o conjunto épico de Luffy vs Bug. Seria fenomenal. Eu não pensei que eu veria o Shanks e a sua equipe em Yelma tão cedo. Sem mencionar que Dory e Brog, Oimo e Kashi também retornam agora para a história. Com isso dito eu espero que o Oda comece a nos mostrar porque os gigantes são considerados tão formidáveis porque quase todas as aparições que eles tiveram até agora são eles sendo intermediários em batalhas contra personagens muito menores com exceção de Hyrule Dink que conseguiu derrotar McVise durante o arco de Dressrosa não temos um pouco maior porque quando olhamos para trás em retrospecto os gigantes são sempre citados como essa raça lendária de guerreiros do novo mundo que tantas pessoas elogiam. A briga do Kid e do Shanks também me faz pensar que o Oda pode estar tramando configurar todos os Yonkos e os outros pretendentes a esse título de ter três Road Poneglyphs cada um. Se o Shanks conseguir o do Kid e o Barba Negra conseguir o do Lao eles podem estar empatados com o Luffy 3 de 4 e o último vai estar nas mãos da maior lenda será? Bug que tem o mapa do tesouro do Capitão John que pode ser o mapa para o Road Poneglyph perdido há muito tempo. Será? Será? Que capítulo fenomenal fala a verdade é muito bom ver o Shanks se movendo toda essa aura como é que as pessoas gostam dele como o Luffy trata as conexões espero que o Oda expanda e eu não gostaria que fosse fora das páginas a luta do Shanks versus o Kid mas tem uma grande possibilidade com certeza para variar igual o LOL e o Barba Negra cadê? o seu nome real o seu nascimento da onde ele veio são tudo de informações fora do mangá até os poderes filme Red Data Book Viva Recard está faltando o Shanks realmente mostrar um pouquinho mais dentro da série eu acho que esse é o momento é ele mostrou um pouco no final do arco de Wano vamos ver vamos ver o vídeo do Bruno agora se vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um like até a próxima valeu por assistir fui para finalizar bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira aconteceu Shanks se move para enfrentar Elstas, Kid e Elbaf One Piece 1076 o Ruivo finalmente fez o seu movimento e eu estou falando dos dois Ruivos sem braço se antes tivemos o Trafalgar Law enfrentando o Barba Negra agora temos Elstas, Kid prestes a enfrentar Shanks o primeiro país de Elbaf quem será que vai vencer essa batalha quem será quem será essa batalha galera mas quando eu vi aquela página dupla naquele capítulo meu Deus quando eu vi o Shanks não galera normalmente eu estou aqui de boa não vamos aqui fazer o reviewzinho capítulo e pá 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 show de bola tranquilinho mas hoje eu estou maluco galera hoje eu estou maluco tem um monte de coisa que eu quero falar o roteiro está isso aqui está lista de compra então já chega estendendo o botão do like deixa o like aí se você está inscrito no canal e com o sininho ativado estoura o sininho para sempre saber quando tiver vídeo de One Piece novo aqui no canal e já correr para poder assistir normalmente sai ali em torno do meio dia para você assistir já aqui né no alocinho enfim vamos embora falar do capítulo 1076 de One Piece minuciosamente cada detalhe que porra está show de bola não teve nada só de capa se liga só esses dois quadros 3D é que é muito louco nossa que da hora o primeiro né do trio monstro Luffy Zoro e Sanji foda caralho que muito louco mano e Akaino brabíssimos todo mundo sabe né que eu sou o maior fanboy nessa terra e se vocês repararem mais de perto vocês podem ver como eles tem esse efeito de transição que além de você poder nossa muito louco mano uma só você ainda consegue ver uma profundidade nelas é literalmente um 3D sem óculos né imagina que legal você tá passando na sua casa e a cada hora você vê um personagem diferente no quadro um produto como esse nesse formato você não encontra em nenhum outro lugar aqui no Brasil então esse é um produto muito exclusivo que você conseguiu trazer aqui pro canal e em parceria com a loja Riven a gente vai tá fazendo o sorteio desses dois quadros que vão ser autografados por mim na parte de trás ou seja exatamente esses aqui que vão ser sorteados e que os ganhadores eles vão receber vão ser inclusive dois sorteios um pra cada quadro e o brinde cada ganhador vai receber e mais esses três cartazes do Luffy do LOL e do Kid né deixa eu até afastar um pouquinho mais aqui pra vocês terem uma noção desatualizado ah que da hora da grande loja da loja Riven no dia 6 de março e o arroba é esse que tá aparecendo na tela lembrando também que esses mesmos quadros 3D eles vão ser lançados oficialmente nesse mesmo dia 6 de março no site da Riven tô louco mano e todo mundo que participar do sorteio comprando a rifa agora vai receber um cupom de desconto especial por e-mail no Whatsapp pra poder garantir o seu depois que você não consiga vencer o sorteio então só de participar você já vai sair ganhando o link vai estar na descrição quanto no comentário que da hora desse merchan não esquece de participar beleza essa semana não tivemos a capa do Vegapunk que mais se tornou uma história de capa sobre o Vegapunk mas enfim tivemos essa capa colorida boníssima ali com todo o bando dos chapéus de palha com trajes super modernos e super casuais eu sempre gosto quando a gente tem essa viagem um pouco mais casual do bando ele poder se aproximar um pouco mais da gente até né a gente que vive nesse mundo real poder ver ali os personagens com roupa normal né mas como os nossos acaba gerando uma identificação maior e se vocês repararem no Frank ali né safadão né Frank ele tá olhando a gente sabe pra onde que ele tá olhando mas enfim entrando de fato no capítulo a gente começa a negociação se eles vão realmente né se o Luffy e o Zoro eles vão ou não soltar o Luthi e o Kaku pra ajudarem eles na batalha contra os Serafins e contra né os demais perigos que tão se aproximando né tanto o Gorosei Saturno o Almirante Kizaru e eles já começam a negociação né e o Luffy obviamente já acredita as palavras do Luthi dizendo ah então vocês né então depois a gente vai poder prender vocês né tudo certo então tudo de acordo então beleza né é aquela inocência que a gente já esperava do Luffy só que a negociação ela tem aquelas fases de interrupção a primeira interrupção que a gente vê dessa negociação foi com o Mini Hulk lançando um corte com a sua perna que a princípio eu pensei meu Deus os caras já tem tudo agora os caras também vão ter o Roku chique mas não naquele momento o Zoro percebe algo familiar que foda mano que foi o poder da fruta do Das Bones Mr. caralho da hora como a gente especulava e a fruta que mais fazia sentido o Mini Hulk ele ter de fato ele possui que é a fruta do Mr. One cara galera uma fruta não tem fruta que mais combinasse com um espadachim como um Mini Hulk que simulasse os poderes do Mihawk e realmente isso foi confirmado pra gente nesse capítulo com ele também lançando um corte a distância mais ou menos como o próprio Mr. One ele também fazia lembrando que antes do timeskip depois dos eventos de Alabasta o Mr. One ele havia sido preso assim como o Sr. Pink ele foi preso depois do arco de Dress Rosa então é certo que o Das Bones ele também teve o seu DNA extraído pra que o Vegapunk mesmo antes conseguisse copiar o quanto nele já estava adiantado nessas pesquisas pudesse também simular o poder da sua fruta depois a gente volta pra negociação com eles tentando proteger ali tanto o Luffy quanto o Caco dos Seraphins e o Luffy é o mais engraçado de todos porque além do Luffy ele ser aquele cabeça oca completamente inocente a gente tem o Luffy por outro lado também agindo da exata mesma forma só que no completo oposto ele dizendo na verdade o Vegapunk chaca perguntando pra ele né então mas qual é a sua missão aqui e tal quais são os seus objetivos eu quero matar todos os Vegapunks pô mas e a Estúcia que traiu vocês e tal também sem sombra de dúvida eu vou perseguir ela até que ela morra e pode contar pode contar que isso vai acontecer sim e o Caco fica meu Deus o que você tá falando você quer que a gente ele é muito sincero e do outro lado fica o Zoro pensando meu Deus tu realmente vai acreditar tipo assim enquanto o Luffy e o Luffy eles estão eles estão aqui tá ligado em outro nível em outro planeta tá o Zoro e o Caco aqui os dois tentando entender e puxar eles de volta pro planeta Terra porque não é possível né então o Luffy também 100% sincero mas mais uma vez a negociação é interrompida dessa vez pelo grito da Nami lá de longe que a gente ouve né também ela em perigo por conta dos serafins que também estão agindo ao redor da ilha e o Luffy ele decide tomar a decisão de realmente soltar tanto o Luffy quanto o Caco né primeiro assim vamos lá vamos conversar um pouco sobre essa parte eu particularmente gostaria que eles tivessem demorado um pouco mais pra libertar tanto o Luffy quanto o Caco no momento onde eles fossem um pouco mais pressionados sabe nesse caso por exemplo eles mas não tem como eles serem pressionados não mas eu confio nos meus companheiros e eles com certeza vão conseguir vencer e com eles tendo que lidar com os serafins diretamente vão ser pressionados por quem? Luffy e Zodo sendo pressionados por exemplo eles poderiam muito bem ter libertado só depois que tivesse a revelação do Gorosei e Saturno estar de fato na ilha e também do Almirante aí tem que soltar a coisa ficar de fato feia além dos outros pacifistas que foram liberados pelo sem tomar todo mundo alinhado ali eles pensarem não agora realmente a coisa ficou feia solta os caras pra ajudar um pouco a gente aqui né mas foi um pouco precipitado mas ainda assim né eu acho que foi sim coerente né principalmente pelo que o Luffy argumenta além do Luffy ser o inocente dizendo que não tá tranquilo mas ele também sabe que os caras eles não tem chance contra ele então se eles tentarem fazer só porque não conseguem me derrotar de novo então o Luffy ele tá seguro vocês não irão atacar os meus companheiros os Vegapunks né então foi coerente mas eu também gostaria de ver né eles numa situação de aperto e ter postergado um pouco mais eles essa soltura deles mas seguindo então a gente vê a patinha patona né meu Deus eles estão sendo soltos ali um Minikuma lançando um urso choque ali pra explodir toda aquela área e depois a gente vê ali o Luffy e o Luffy fazendo um contra o Minikuma né e foi engraçado olha só que detalhe curioso né o Luffy ele dizendo antes de atacar o Minikuma pedindo desculpa para a Bonnie porque né lá no começo do arco a gente viu como ele ia tentar atacar aquele policial que tinha a aparência do Kuma mas a Bonnie tentou impedir ele porque tinha a exata aparência do pai dela e ele ainda lembra disso nesse momento e pede desculpa para a Bonnie mesmo com ela não estando presente mas sabendo que né é uma exata semelhança do pai dela também mesmo sendo um outro né uma outra cópia do pai dela mas ele pede desculpa entra na forma o Luffy entra na sua forma híbrida não despertada nenhum dos dois entra na sua forma despertada né graças a Deus para o Oda ele né dizer não né tudo hoje em dia é forma despertada galera podem ficar tranquilos o Gear 4 não foi esquecido então a gente vê o Luffy ali usando um Gear 4 básico né Bound Man enquanto o Luffy também usa a sua técnica do Hoku Ogan e os dois com um corradão ali no Minikuma enquanto do outro lado da hora e o Kaku formando um combo em cima do Minihalk com o Zoro mandando um ataque nada pequeno galera mandando um Rengoku Onigiri enquanto o Kaku né lança o seu Rank Yaku ali melhorado depois do Time Skip que bom é aquela coisa né ajudou ajudou em um nível pelo menos ali no golpe mas também foi uma sequência boa e os dois sendo isolados né os dois Seraphim sendo isolados mas galera é muito certo que tanto o Minihalk quanto o Minikuma eles vão voltar pra Kaku Ah sim depois desses golpes galera o negócio não vai ser fácil pra eles olha só o tanque que eles estão mudando o foco do capítulo a gente vê olha só a surpresa que a gente teve os agentes da CP5 CP7 Caralho um monte mano sem que ninguém soubesse sem que nenhum pelo menos a princípio dos Vegapunk soubesse disso e a gente vê vocês lembram né que poucos capítulos atrás a gente viu que quando a CP0 chegou até a ilha eles perguntaram onde é que estavam os navios do governo que quando foram até a ilha de Egghead tinham simplesmente desaparecido e o Vegapunk não sabia de nada a princípio a gente pensava não ele tá só desconversando obviamente ele sabe ali ele com certeza deu cabo ali dos agentes com certeza deu cabo ali dos navios deu nada deu nada foram os clones a gente vê nesse capítulo que o Vegapunk ele também foi uma vítima e ele aparece preso junto desses agentes olha só que louco da última vez que a gente viu o Vegapunk ali grinha junto da Bonnie quando a Bonnie é então achei estranho isso né do seu pai ou seja enquanto a Bonnie ela tá lá imersa nas memórias do pai dela o Vegapunk ele pelo visto acabou sendo pego ali de surpresa capturado na prisão junto desses agentes então de fato o Vegapunk ele não tinha a ver pelo menos o cérebro central ele não tinha a ver com essas prisões com esses sequestros com esses desaparecimentos quem que é o traidor tem muitas várias CPs que a gente viu aqui e isso significa que sim existe de fato um traidor entre os Vegapunks porque desde que a gente viu né a silhueta não é velho não é o Saturno velho não é não é ele não se esses agentes eles já estão há meses presos naquela ilha isso significa que de fato existe um traidor dentro da ilha e possivelmente trabalhando junto do governo junto daquele governo contra os Vegapunks né e isso é muito interessante que isso tenha sido mantido porque mais uma vez como eu falei e vou repetir aqui porque é muito importante galera no momento em que você cria clones seus a partir desse momento os seus clones eles passam a vivenciar outras experiências e dessa forma eles podem seguir outros rumos até rumos que possam né se virar contra você próprio e é isso que pelo visto aconteceu e um detalhe nesse momento é como o Vegapunk ele também menciona que a sua pesquisa dos poneglyphs não deveria ter vazado para o governo interessante ele ter mencionado exatamente isso nesse momento vazado ele tenha sido preso isso tenha sido mencionado e jogado na cara dele mas a gente não sabe exatamente em que nível de pesquisa o Vegapunk ele se referiu se ele tem também acesso a um poneglyph particular dele porque a gente sabe que tem ao todo vários poneglyphs dezenas de poneglyphs então ele poderia ter vários poneglyphs ou pelo menos um ou outro enfim que ele pudesse estudar ou se ele na verdade estava tentando estudar por através de fontes secundárias através de livros através de pesquisas é não dá para saber qualquer coisa que ele tivesse acesso que ele tivesse conhecimento a biblioteca de Ohara que foi mantida viva a gente sabe então existem essas possibilidades a gente não sabe exatamente o que o Vegapunk ele se referiu quanto a isso mas pelo menos a minha primeira suspeita sobre isso foi que talvez se tratasse da arma ancestral como uma fonte primária uranus será o sábado sumiu né sumiu velho excesso que o bando tenha tido conhecimento mencionava de forma alguma essa arma ancestral quem sabe não se tratava dessa arma ancestral até porque teoricamente teria sido usado recentemente então faria sentido ali só para fazer um link quem sabe a informação que o Vegapunk ele tenha conseguido extrair talvez como uma fonte primária direta de algum poneglyph ou através de fontes secundárias mas que talvez tenha sido referente a essa arma ancestral acho que não 100 navios velho temos mais de 100 navios grandes e pequenos agora mais 100 navios mas agora mais de 100 navios estão indo tipo mano tu tem um almirante e um gorossé agendo tu quer mais o que 100 navios grande e pequeno que eles mencionam enfim vamos e o terceiro bloco desse capítulo já começa uma certa ilha no novo mundo em um pequeno bar portuário tinha que ser galera o cara o homem me leva com você criança pedindo pra navegar com o Shanks galera olha só que senti olha só que da hora velho de nostalgia que a gente teve que foda olha eu fico imaginando quantas vezes o Shanks ele não ouviu essa mesma ladainha de alguma criança em algum bar aleatório também pedindo pra navegar e ele tendo que recusar né eu confesso que eu fiquei com um pouco de ranço desse moleque porque eu fiquei mano quem é você na fila do pão pra querer roubar todo o brilho todo a construção tudo que foi construído entre o Shanks e o Luffy aqui mano eu já fiquei com um ranço dele tomara que o Kid dê uma amassada dele mas o curioso é criança de primeira ele parece ali no bar extremamente pequeno como uma criança normal né só que depois a gente vai ver o tamanho dessa criança naquela outra página dupla mas vamos seguir aqui aos pouquinhos logo nesse momento o Rockstar interrompe até porque ele sempre assume esse papel de aquele maldito acabou de nos atacar e o Shanks ele diz que eles estavam quase zarpando e fica meio porra que bosta a gente estava quase zarpando e agora tem que resolver essa porra aí a gente já começa a se perguntar o que ele estava querendo fazer na verdade já que ele diz que estava quase zarpando pra onde ele iria se não tivesse que enfrentar o Kid é verdade Bartolomeu né e depois de enfrentar o Kid nesse momento de agora será que ele já pretendia ir atrás do Barba Negra quem sabe finalmente o grande encontro entre ele está perto de acontecer e o Shanks ele nesse momento também diz por que eles ficaram tanto tempo naquela ilha por que eles demoraram tanto tempo pra zarpar e ele diz que foi por conta de ter reencontrado velhos amigos que ele nem sabia se estavam vivos ainda e a gente vai ver quem são esses dois logo depois os homens vamos empurrando vamos empurrando as coisas né mais um detalhe também interessante nesse momento é quando o ele satiriza dizendo como aqueles novatos parecem bem bravos e tal dando aquela risadinha né irônica enquanto o Yasop dizendo é né olha só quem está falando por que será que eles estão bravos né e dessa forma até como eu falei parece até uma ah tipo tão bravos da gente porque a gente deu uma surra neles mas o diálogo é o Beckman o homem nesse momento dá muito a entender que na verdade o Beckman foi quem teve uma participação mais ativa na derrota do bando do Kid naquele primeiro encontro né e aí realmente você fica porra o Beckman cara bom primeiro o bando eu já vou passar um pano ali eu não sou você sabe que eu gosto de dar uma zoada no Kid aqui mas nesse vídeo eu vou tentar defender o homem porque bom tem razão tem motivo pra isso né mas a primeira coisa que a gente já se pergunta nesse vídeo da hora mano o Beckman conseguiu arrancar o braço do Kid mas ele fez isso como ele fez pior né giro no braço do Kid conseguiu arrancar na base da bala da bala acertada mas ele fez o que tipo usou usou o cintaralho dele assim deu um nó e conseguiu ali arrancar o braço dele ali tipo prensando ele todo usou tipo a coronhada deu uma coronhada com a arma assim um bumerangue aí cortou o braço dele cara o Beckman lutando é uma das coisas que eu mais espero ver em One Piece porque desde a primeira e única vez que a gente vê ele lutando pelo menos dentro do mangá ele basicamente era o cara mais imprevisível do mundo sem zoeira é só vocês relerem aquele flashback do Luffy no começo do mangá o Beckman lutando ao invés de dar um tiro na galera usando como um trabuco aquela arma dele na verdade momentos antes disso usando cigarro pior né e queimando a testa do Randall lá enfim né pra gerar uma brecha enfim o cara ele é basicamente o MacGyver eu quero ver ao seu redor pra conseguir usar em batalha enfim e é essa imprevisibilidade que me faz pensar cara pode ser isso que fudeu o Kid arrancar o braço do Kid né mas seguindo a gente finalmente vê a melhor página desse capítulo e uma das mais braço do mangá que foi uma página dupla primeiro ali você vê aquela página em camadas caralho que foda ali embaixo ali bem no meio você vê o bando dele crescendo logo atrás dele e você ainda maior do que todo o bando do Shanks os gigantes de Elbaf compondo em camadas aquela imagem assim em degraus aquela imagem que pô fez uma composição foda maravilhosa galera eu hypei demais essa página e a gente tem mais uma vez aqui vários diálogos interessantes pra gente comentar primeiro sobre os personagens que aparecem primeiro a gente vê tanto o Dory quanto o Brog que são os gigantes com quem o Shanks ele tava parece que eles são mais velhos né que trabalham como velhos amigos que achavam que não estavam vivos ainda e pra relembrar vocês a primeira vez na verdade a última vez em que a gente vê esses dois no mangá foi na capa do capítulo 633 ah caralho o Dory e o Brog continuando a lutar com o soco só que eles também estavam recebendo naquele momento os jornais dizendo anunciando a volta dos chapéus de palha ah que da hora naquele momento pelo visto que eles decidiram parar de lutar e pensar os caras estão de volta o bando do Luffy tá de volta e finalmente receber uma notícia acho que realmente não vamos lá vamos lá e esse prova pode ser essa notícia da volta do bando dos chapéus de palha chegando até eles que provavelmente foi o que fez eles pararem de lutar e voltarem até a ilha de Albafe e além deles dois a gente vê também vocês lembram vocês lembram lembro pai lembra mas dois gigantes nessa imagem que são justamente os gigantes que eram os guardas do portão principal de Water 7 ah Water 7 Water 7 vamos relembrar também a situação deles da última vez Water 7 eles no mangá que foi na capa do capítulo ah é verdade 290 da hora esses guardas de Water 7 partindo deixando abandonando Water 7 e partindo para o país o reino de Albafe então a gente já tinha uma noção de que eles estavam indo em direção àquele reino da hora E vale lembrar também que eles, desde antes, eram subalternos, eram subordinados tanto do Dory quanto do Brog. Ou seja, faz sentido todos os quatro estarem juntos nessa página. E até pode ser que eles tenham feito uma parada no meio do caminho, tentando ali puxar de volta tanto o Dory quanto o Brog, motivando mais ou menos que eles parassem de brigar e voltassem até o Reino de Albafe, já que essa era a intenção dos seus subordinados, né? Acho que é interessante, a dinâmica é interessante. E nessa página, eles mandam recado, avisa pra eles, você quer mesmo me enfrentar agora? Ou vai deixar os Road Poneglyphs pra trás e sumir daqui? Tá porra! Cuidado, agora eu só não sei se ele tava realmente se referindo aos Road Poneglyphs de fato, ou se ele tava se referindo às cópias dos Road Poneglyphs. É, as cópias, né? E o que o Kid, ele teve acesso, e acredito que ele só tenha tido acesso de fato ao Road Poneglyphs do País de Uano, já que o do País de Zoo e o do País, no caso do Reino de Holy Cake Island, né? Ele não contribuiu em nada, ele não tava presente nesses dois eventos. Então não faria nem sentido, a não ser que fosse uma... Porra, aí é sacanagem, né? O Lufo, ele ter distribuído dos três cópias dos três Road Poneglyphs... Eu não duvido! Faria sentido só, já que ele ajudou no País de Uano, que ele tivesse recebido apenas a cópia do Road Poneglyph que pertencia... Eu não duvido! E do outro lado, vemos o bando do Kid na costa da ilha de Elbaf, do País de Elbaf, e a gente deu umas coisas interessantes, uns detalhes interessantes aqui. Primeiro que foi confirmado através... O Ruivo! Entre eles, entre o bando do Kid, que Elbaf de fato é um território dos Shanks, inclusive eu lembro de muita gente no passado a dizer que o bando dos Shanks não tinha nada, era só 10 cara e Deus, tá ligado? Era eles e Deus, não tinha território, não tinha aliado, não tinha nada. Mano, o cara é um Yoko assim como todos os outros Yoko, isso é uma lenda muito antiga, enfim, né? Ele tem, ele tem. Muita gente também tenha acreditado no passado, mas a gente vê aqui o reino de Elbaf, de fato, como muitas teorias, muita gente acreditava no fato sendo confirmado como território do próprio Shanks. E também a gente vendo como o Shanks não... Caralho, mano! O outro Shanks, ele caminhava ali no meio da galera, foi muito legal a interação, né? Todo mundo, meu Deus! O chefe tá aqui! Querendo abraçar o Shanks, pô, até eu, mano, ia querer abraçar o homem. O Shanks dizendo... Eu sempre quis conhecer o chefão. Os demais Yonkou, né, ele não adota esse sistema que era tradicional dos imperadores, né? Todos os países que eles protegiam, eles cobravam uma taxa pra que, né, esse serviço fosse feito basicamente como uma milícia ali. Não, uma taxa ali, né, tipo, de contribuição e tal. Mas o Shanks, ele não adota esse sistema porque, né, o cara é gente boa. E segundo porque tudo indica que o Shanks é filho de nobres, né? Como a gente viu nas informações do filme Red. Então, se ele for, de fato, filho de nobres de drogas bestiais... Dinheiro não falta pro infeliz, né? Então, tá tudo bem ele não precisar cobrar ali as taxas da galera do reino e tal. Ou talvez ele até aceite, pelo menos, doações, né? Tipo, uma doação aqui, facultativa, todo mundo... Quem quiser dar, pode dar e tal, mas não vou cobrar nada, não vou impor nada a ninguém. Pode ser também uma medida que ele possa adotar. Mais que o cara, ele tem dinheiro... Aí, meu amigo, é provável que tenha sim. De volta ao bando do Kid, a gente vê como o Killer relembra, né? Como o da última vez, ele nota o perigo, né? Relembrando ao Kid... Que muito louco essa imagem, mano. ...viram a cara do Shanks. Pelo visto, eles... Não, viram a cara do Shanks. Olha isso, velho. ...do Shanks, que não é pouca coisa. Chegou ali no número dois do bando, né? Já não é pouca coisa, é algo de se respeitar. Mesmo que eles tenham, né, levado uma sova e o Capitão tenha perdido o braço. Mas, enfim... É. A pergunta, e é aqui que eu vou passar o meu pano pro Kid... Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas... Vamos lá. A pergunta que a gente tem que se fazer é quando essa batalha aconteceu. Quando, de fato, o Kid perdeu o seu braço. Caralho, mano. Que imagem foda, mano. Quando a gente tem que pensar na personalidade impulsiva e impaciente do Kid... Isso leva a gente a crer que essa batalha muito provavelmente aconteceu bem antes. Você pega os dois anos de timeskip que a gente teve, que foi, né? Todo esse gap que a gente pode especular de quando o Kid perdeu o seu braço. Muito provavelmente foi logo ali mais pra primeira metade. Será? Foi mais pro começo. Porque o Kid, ele era... Vamos embora e vamos atacar e vamos pra cima e tal. E é óbvio. Segundo essa personalidade dele, ele já ia querer bater de frente com o Yonkou. Quem é o Yonkou? Tá aí, o Ruivo? Brota! Perdendo o seu braço. E aí que depois ele... Não, 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 não. Tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito, né? Vamos aqui com um pouco mais de calma. Então isso não é um demérito porque o nível do Kid naquela época também não era lá essas coisas. Então tudo bem ele ter perdido o braço. E o Killer termina dizendo, né? Você pode acabar perdendo a vida. E o Kid responde... Mas isso só se perdermos, não é? Foda, foda. É, meu amigo. Mas eu prefiro morrer do que perder a vida. É isso. Vai fazer uma montagem disso depois. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Vamos embora bater de frente com os caras. Bora! É isso, caralho. Vai vencer essa batalha. Sujeito homem. Sinceramente, assim, olha, óbvio que a gente tá num impasse. O Oda, ele tá num impasse aqui. Porque ao mesmo tempo em que você tem um Supernova que acabou de contribuir com a derrota de um Imperador e alcançou, de fato, um patamar relevante ali, tendo despertado a sua fruta também, indo agora enfrentar o Yonkou Solo também ali, você para pra pensar, pô, o cara, ele precisa, o Kid, ele precisa ser respeitado pelo Oda, assim como a gente tá vendo na luta do Trafalgar Law contra o Barba Negra. O Trafalgar Law tá de manejar pelo menos em algum nível ali a luta. Então, é óbvio que o Kid, ele também vai conseguir realizar um filme similar a esse. Só que a gente tem um outro impasse que é muito diferente do caso... O poder do Shanks. O Barba Negra. Porque o Barba Negra, a gente já viu lutar várias e várias vezes e a gente sabe como ele tá acostumado a apanhar. A gente tá acostumado com o Barba Negra a apanhar. Mas, meu amigo, é muito difícil que o Oda, ele vai fazer a mesma coisa... Com o Homem. ...aquí, porque o Shanks, meu amigo, porra... Shanks é o Shanks, caralho! Tu acha que o Oda, ele vai realmente colocar o Shanks ali, porra... Caraca, tá complicada essa luta com o Kid, levando porrada gratuita, igual que foi com o Barba Negra ali, contra o Law? Porra, não vai acontecer. O Kid, ele vai ainda ter um respeito capaz dele derrotar para todos aqueles gigantes, só para... Pode ser, pode ser. Mais despertos de força dele. Mas, contra o Shanks, diretamente, não vai ter jeito. Agora, a única coisa que eu não sei é o que vai restar do Kid. Tipo, ele vai perder... Pior, né? Solado, de verdade, vai ser derrotado completamente? Também acho que não. Pode ser que ele não seja, de fato, derrotado. Mas que o Shanks, ele procura ali só pegar ali as cópias dos Road Poneglyphs. E, dessa forma, ele vaze, até porque ele já tinha um compromisso e ele também não queria causar uma guerra ali no país de Elbaf, porque ele sabe que a coisa, né, podia danificar tudo em volta. Então, pode ser que a atitude do Shanks seja se conter, agir de uma forma um pouco menos direta, né, não lutar até o fim da batalha, ele consiga as cópias, até porque ele também está nessa disputa. Mas eu acho difícil o Kid dar as cópias assim. E o Kid, ele fica, porra, quase conseguimos, né? Porra, se o cara não tivesse corrido, a gente ia conseguir. A gente ia vencer. Tava confiante, porra. Só faltou a brecha final ali. É um artifício. No menos é esse cenário que eu imagino pra essa batalha. Eu quero saber a opinião de vocês. Já deixa nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E lembrando mais uma vez, galera, se você ficou até o final, tenho certeza que você curtiu o vídeo. Então, se você não for inscrito, dá essa chance, aproveita e se inscreve nesse momento de agora. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que sai de One Piece. Como eu falei, normalmente sai ao meio-dia. E aproveita agora pra conferir o meu último vídeo de One Piece. Sim, senhor. Que trata do melhor vilão desse mangá. Do Pichote. Do Flamingo. E os segredos relacionados ao mundo de One Piece que ele revelou pra gente. E muita gente deixou passar vários detalhes importantes na época. Confere esse vídeo que vai aparecer na tela. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. Bom, muita coisa acontecendo simultaneamente, né? Porque se a gente for ver, a gente tá no arco de Egghead. A gente tem LOL vs Barba Negra. E agora, possivelmente, a gente vai ter Kid vs Shanks. Então, indo pra Egghead. Realmente tem um traidor. Porque o Vegapunk, da última vez que a gente tinha visto, estava a Capone. E agora ele tá preso. Então, muito provavelmente, deve ter um dos clones dele ali ser um traidor e estar trabalhando junto com o governo. A gente tem a breve luta ali do Luffy, Lute, Kaku e o Zoro lutando contra o Mini Puma e o Mini Mihawk. E é da hora de ver que o Mini Mihawk tem aquela Kumano Mihawk que era lá do Mr. One. Foda, achei da hora. E, obviamente, eles não foram derrotados com apenas um golpe. Provavelmente, a gente vai ter uma luta se desencadeando ali. E aí, chegamos, finalmente, em Eubuff. E era a hora de ver aquela nostalgia ali de ver o menino tentando entrar no bando dos Shanks ali e ele negando. Achei isso da hora. E aí, a gente tem o Kid chegando em Eubuff e ele meio que querendo trucar o Shanks. E o Shanks vai ter que meio que trucar ele também. Então, tipo, foi o que eu falei. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Parece que a gente vai ter vários embates ao mesmo tempo. Barba Negra vs. LoL. Kid vs. Shanks. Luffy vs. o Governo Mundial, que seria o Kizaru e o Saturno. Tem muita, muita coisa acontecendo. A gente tem que esperar. E é engraçado porque, mano, é difícil porque tem muita coisa acontecendo e eu não sei como que o Oda vai administrar tudo isso. Porque LoL e Barba Negra, um dos dois vai ter que perder. Quem? O LoL vai perder com a fruta pelona? Barba Negra vai perder com a fruta pelona? Shanks vai vencer o Kid de novo? Mas o Kid... O que vai sobrar do Kid? O Kid vai vencer o Shanks? Mas isso, muito provavelmente, jamais aconteceria. Luffy vai vencer o Saturno? Que é a primeira vez que tá aparecendo? Ou o Kizaru vai ter que proteger o Saturno? Porque o Saturno não tem poder? Então, mano, é muita coisa realmente acontecendo nesse universo de One Piece. Eu quero ver como que o Oda vai fazer pra administrar tudo isso. Eu acho que ia ser mais fácil se ele lançasse aí um mangá de umas 40 páginas. Porque, realmente, ele ter que desenvolver tudo simultaneamente vai dar muito trabalho. e quero ver como que ele vai fazer pra lidar com todas as situações. Mas achei bem da hora ver, né? Oficialmente, vamos dizer assim, pela primeira vez aí mostrando o Willow finalmente. Então, muito provavelmente, a gente vai ter a exploração de um arco lá dentro junto do Luffy, obviamente, com a sua tripulação. E talvez o Kid, talvez o Shanks e talvez o LoL. Então, não dá pra saber. Realmente, One Piece é uma obra bem... Como posso dizer? É difícil você saber o que vai acontecer, sabe? É bem imprevisível. Então, resta a gente esperar os próximos capítulos pra saber o que vai acontecer. Beleza? Então é isso. Lembrando que vai ter o link do nosso querido canal o HQ do Bandeira se você deixar o like no vídeo de cada um deles e deixar o like aqui no meu vídeo de Melhor dos Mundos. Beleza? É isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo.